Olá turminha, inscreva-se no canal para ver novos vídeos. Você conhece o nome dos dedos da mão? Vamos aprender agora! Qual o nome desse dedo? Indicador. Qual o nome desse dedo? Médio. Qual o nome desse dedo? Indicador. Ane wa? ayd своих? Como o nome desse dedo? Primeiro. Mínimo Qual o nome desse dedo? Colegar Colegar Indicador Médio Anelar Mínimo Esse foi o nosso vídeo sobre os dedos da mão. Se você gostou, deixe um like. Tchau!